Tudo bem, hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz da minha LOL Minha LOL caseira Então vamos pra fazer isso Então gente, eu tô tirando aqui Agora vamos ver Vamos ver Vamos ter primeiro O do pet Ó gente Tem a Mary, tem a Lara, tem a Space e tem a Samira Ó, ele vem com esse chapéuzinho E vem com isso Eu acho que o chapéuzinho vem com o outro Vamos ver Ó aqui ó gente E ele é raro Ele vem com a roupinha Mas eu não sei se ele vem É a hora gente Olha como que ele é Muito fofo O meu pet slal Olha como que ele é que fofo Eu vou brincar muito com ele Eu vou brincar muito, 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 muito com ele Eu mesma fiz Olha que lindinho Ele não é uma gracinha Então se vocês gostaram desse vídeo Fique atento E se inscreva no meu canal Se você não é inscrito Se inscreva-se E atenda o sininho Pra vocês receberem as notificações E se inscreva-se E se inscreva-se E se inscreva-se E se inscreva-se Obrigado.